A CIDADE NO BRASIL A MAIOR SURPRESA Olá, crianças Olá, Cria E então, qual é a surpresa? Oh, Saura, sempre direto para o ponto Hoje eu vou levar vocês ao meu lugar favorito de todo o vale Meu esconderijo secreto É, não Se é secreto, como é que vamos saber? Porque ela vai nos contar Não é? É isso mesmo É isso mesmo Meu segredo é a piscina De lama Nós vamos para uma poça de lama Eu só vejo um belo dia à frente Eu só vejo um belo dia à frente E céu azul fica mais lindo com o sol E que vai me acompanhar Aventuras vão começar Oh, com os amigos quero estar A buscar um vale encantado Um vale encantado O misterioso sumiço do dente Eu sei que vocês vão adorar a piscina de lama secreta O que é que essa lama tem de mais? Essa lama é especial Vai entender quando entrar nela Nós vamos ter que entrar nela? Na lama? Hum, e depois é só relaxar Eu vou adorar entrar nela e relaxar Eu acho que Nós estamos no meio de um jogo E que nós combinamos de terminar Certo, pata saura? Lama pode ser legal Mas eu sei que vocês não podem terminar o jogo sem mim Então eu vou ficar O que é isso? Pensei que já estivessem se divertindo Pai, eu não quero entrar numa poça de lama Tri estava muito animada com essa viagem Se vocês não forem, eu vou vir sem parar Mas, pai... Você vai Tá, eu vou Vamos, Saura Quanto antes sairmos mais cedo, chegamos lá E mais cedo poderemos brincar Brincar na poça de lama? Claro Nós chegamos É lindo, não é? Estar aqui é melhor ainda agora que estamos aqui É só... Lama Ainda bem que estamos na piscina de lama Eu acho que a lama não faz bem para as asas Agora! Eu peguei, eu peguei! Não peguei! É, mas eu não... Parece um... Dente? E é o seu dente, Dentus Meu dente? Meu dente? No chão? Ah, mas meu dente deveria estar na minha boca Eu concordo, mas esse dente com certeza não está na sua boca Meu dente! Meu dente! Meu dente! Tá doendo, tá? Não! Acha que vai doer? Tenho certeza de que vai ficar tudo bem Bem? Bem! E depois? Um braço? Uma perna? Minha cauda? Ah não, minha cauda não! O que está havendo comigo? Eu nunca ouvi falar de um dente cair assim Nunca? Nunca! Eu já... Hã? Eu não me apegaria muito se eu fosse você Hum... Eu tenho certeza de que o Dentus é muito apegado à sua cauda É, é, é Verdade! Eu a adoro! Começa com um dente Quando você menos espera O sujeito vira um esqueleto e aí já era Mas eu não quero virar esqueleto Não depende de você Guarde minhas palavras Até o entardecer você vai virar uma pilha de ossos Espera! Como eu ponho meu dente de volta na boca? Podemos perguntar ao senhor Nariz Bicudo Ele entende muita coisa Você veio ao lugar certo, Dentusso Conheço muitas maneiras de colocar as coisas no lugar Com certeza deve funcionar pros dentes O senhor acha? É claro, rapaz Vamos ver como isso está Abra a boca pra eu olhar Uma seita vou preparar E o seu dente não vai soltar Vou consertar Pode acreditar Seu dente vai ajeitar Posso garantir Ele pode sim Pó de flor vai resolver Um pouco de lama pra endurecer Eu lamento vai me desculpar Não consigo ajeitar Não consigo ajeitar Não consegue, não Não consegue, não Não consigo, não Não tem jeito, não E o que tentou Foi em vão Grito, dentro Me perdoe, então Não é mole, não Tem jeito, não Eu lamento Nenhuma das minhas soluções pegajosas funcionou Até hoje eu sempre evitei uma experiência direta com dentes afiados Se os dentes afiados bevessem aqui Para eu poder saber o que fazer com os dentes E quanta, Ruby? Ruby? Ela não tem nenhum dente Mas ela morou no misterioso alheio Onde existem muitos dentes afiados Talvez ela já tenha visto isso antes Vocês acham? Ruby sabe muita coisa Sabe sim, sabe sim Talvez ela ajeite o dente Mas ela não está aqui E se ela não voltar até o entardecer Eu posso virar esqueleto até lá Então nós vamos ter que achá-la antes que isso aconteça Não que isso vá acontecer Mas nós não sabemos onde fica a piscina de lama Ei, Dentus é um bom farinjador Ele pode seguir o rastro da Ruby Eu vou tentar Que perda de tempo ficar dentro da lama Perda de tempo é ficar parada e olhando Saura Tem razão Eu não vou mais olhar Faz um tempão que estamos procurando a piscina de lama secreta Mas eu não sei se vamos encontrar É por isso que a tria chama de piscina de lama secreta Tudo bem, contanto que o Dentus não perca o rastro Por aqui Você tem certeza? Patrinha, foi por ali? É o que o meu faru disse Então nós vamos por ali Que lugarzinho mais estranho pra se relaxar Eu acho que eu não conseguiria relaxar aqui Não, não, não Ah, não é tão ruim assim Alguma coisa mordeu o Elzinho Delícia, zumbi do voador Eu não acho que sejam tão deliciosos, Dentusso Gotoso Bom, pelo menos você espantou o zumbi do voador Ah não, e lá vem ele de novo Ah, e ele trouxe todos os seus amigos Fujam Ah, isso é muito chato Eu podia estar com os outros me divertindo Zumbi dos voadores desistiram Então tá tudo bem Ai Ah Tá todo mundo bem? Vocês, vocês viram aqueles ossos? Todos os dentes sumiram Não se preocupe, Dentusso Você ainda tem o seu dente Tomara que a Ruby consiga resolver Se conseguirmos achá-la O meu faro nos trouxe até aquela caverna Ah não Acho que o próximo a cair é o meu nariz Ei Por que eu não pensei nisso antes? Podemos ir à Pedra Alta O vovô me disse que podemos ver todo o grande vale lá de cima Tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Obrigada, Dentusso. Obrigada. De nada. Dentusso! Ui, mas foi pouco. Eu tô bem. Ah, não! Meu dente! Márfael, dente! Dentusso, não! É melhor você tomar cuidado pra não cair. Vai se machucar. Não! Petrússio? Petrússio! Obrigado, Petrússio. Você atravessou a névoa que flutua. Você conseguiu! Eu consegui? Com certeza. Às vezes eu me assusto comigo mesma. Molha! A piscina de lama! Logo depois do pantano de lodo. Passinho de achar. Você já terminou de relaxar? Vamos lá, Saura. Molha só a patinha. Ah, tá. É morna. É uma. É por isso que é tão gostosa. Eu não disse que é gostosa. Aliás, é nojenta. Isso é pra me deixar mais relaxada? Agora que entrou, não é delicioso? Bom, ela é melhor do que a lama comum. Hum, hum. Hum, esse lugar aqui não cheira nada bem. Se você morasse aqui, eu garanto que ia se acostumar. É, é, é. Eu não sei, não. Não seria nada mal se o meu nariz caísse agora. Ei! Ah, não. A areia que afunda. Petrússio, sai logo daí ou a areia que afunda vai te puxar. Tô tentando. Vamos, segura com as duas barras. Força! Vamos, força! Não dá. Eu vou perder meu dente. Força! 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 Ah, não dá. Vou perder meu dente. Um dente não vale a sua vida. Mas eu não posso ser um dente desafiado e sem meu dente afiado. Ah, não tinha pensado nisso. Ventusso, solta o seu dente e agarra minha cauda. Por favor! Ventusso! Ai, Ventusso, que bom que você está bem. Também acho. Eu também. Aham! Mas eu não estou bem. Meu dente sumiu para sempre. Como eu posso ser um dente afiado desdentado? Não faz diferença para a gente se tem dentes afiados ou se é desdentado. Isso mesmo. Você sempre será o nosso amigo, Ventusso. Sempre. Mas e se o senhor Três Chifres estiver certo e eu virar esqueleto? A piscina de lama fica depois das árvores. Talvez a Rubi saiba alguma coisa. Mas o Ventusso não quer abandonar o dente dele, mesmo que ele afunde na areia? Eu vou ficar com o Ventusso. Vão vocês. Procure Rubi e os outros. Obrigado, Petrusso. Já voltamos com a Rubi. Com licença, você viu um corredor rápido, um rabo de espora e dois montes-chifres? Ai, ai. Oi, amigos. O que estão fazendo por aqui? Saura, é você? Saura, nós temos que achar a Rubi importante. Ai, sigam-me, por favor. Chegamos. Rubi. Nós te procuramos o dia todo. É, é, é. Eu estou aqui, é claro. Sempre estou aqui, já que é aqui que eu estou. O Ventusso precisa da sua ajuda. Ele não está longe, vamos. Vem, segue a gente, segue a gente. Vocês precisam muito relaxar. Ele está aqui. Você está bem, Ventusso? Não. Meu dente já era. Para sempre. O quê? Você interrompeu nosso dia relaxante por causa de um dente? Um dente? No dia em que eu tento relaxar, vocês vêm aqui e estragam tudo. Calminha. Estamos aliviados porque Ventusso não sofreu nada sério. Nada sério? Eu estou morrendo. Por acaso, já vi um dente afiado, Banguela? Ah, claro. Eu já vi tantas vezes que perdi as contas. Sério? É claro, Ventusso. Você vai perder todos os dentes. Todos? Os dentes afiados normais sempre perdem os dentes. Se você perdeu o seu dente, você é um dente afiado normal. Eu sou... normal? Aqui, me dá a sua garra. Está sentindo? É o seu dente novo. Dente novo? Isso, dente novo. E esse dente novo ficará até você envelhecer. Sério? Estou tão feliz e é gostoso estar assim. A felicidade, ela brilha dentro de mim. Meu dente caiu, pensei que ia ficar Banguela. Mas que legal, outro surgiu. Mas que legal, outro surgiu. Meus parabéns. Estranho, mas é lindo também. E agora eu sei que eu vou ficar bem. Estou tão feliz e é gostoso estar assim. A felicidade, ela brilha dentro de mim. Estou tão feliz e é gostoso estar assim. A felicidade, ela brilha dentro de mim. Estou feliz. Já dá pra ver o meu dente novo? Ainda não. Mas também não estou olhando pros seus dentes tão de perto. E agora? Ficaram alegres por causa da lama. Depois um dente. E agora por causa da lama de novo. Ficaram alegres por causa da lama. 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 Legenda Adriana Zanotto